É pra balançar Hoje eu tô no clima, na beira da piscina Traga cerveja pro povo garçom Desce uísque, tequila e xandom Hoje eu tô no clima, na beira da piscina DJ por favor, toca aí o motão Daqueles arrasta o chip no chão Puxa, dente nervoso Vai, 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 vai É pra balançar Seda Rocha Tô na condição, na zaração, na pegação Sou da Rocha que comando o parentão Tirando onda com as tops eu vou Cheio de grana, curtindo, eu tô que tô E na balada, curtindo com a mulherada Cheio de esquema, tomando uma gelada Eu tô no clima, não me chama não que eu vou Meus contatinho loucas pra fazer amor Hoje eu tô no clima, na beira da piscina Desce cerveja pro povo garçom Traga uísque, tequila e xandom Hoje eu tô no clima, na beira da piscina DJ por favor, toca aí o motão Daqueles arrasta o chip no chão Hoje eu tô no clima, na beira da piscina Traga cerveja pro povo garçom Desce uísque, tequila e xandom Hoje eu tô no clima, na beira da piscina DJ por favor, toca aí o motão Daqueles arrasta o chip no chão Vai, ô, trem E vem que vem Puxa, dede nervoso, vambó Reis o no clima, na beira da piscina